O entusiasmo está em cada um de nós. Desperta-o com um pequeno almoço Nutella. Nutella. Bom dia, entusiasmo. E começamos hoje uma série de reportagens sobre a Guiné-Bissau, um pequeno país africano que está entre os mais pobres do mundo, mas que tem tudo para crescer. Fortemente marcado por lutas políticas, a Guiné continua sem se desenvolver, apesar de todo o potencial. Hoje percorremos um pouco a história deste recente país, que se tornou independente há 41 anos. Nesta viagem à Guiné-Bissau, falámos com dois cidadãos históricos, eles próprios responsáveis pela independência do país. Com pouco mais de 36 mil quilómetros quadrados, o equivalente a um terço do território português, a Guiné-Bissau é um pequeno país africano que há décadas sofre com a instabilidade política. Durante mais de 500 anos foi dominado pelo imperialismo português, mas o século XX trouxe para este, assim como para vários países, uma vontade de mudança. Na década de 50, um acontecimento trágico deu início a todo este processo. O porto de Pindjicti é um dos mais importantes da Guiné-Bissau e desde a sua criação cresceu. Cresceu em dimensão, mas também assumiu-se como um marco histórico da própria cidade. Foi aqui, a 3 de agosto de 1959, que se deu um dos massacres mais históricos que a própria cidade conheceu. Estes são os rostos que deram início a uma Guiné-Bissau livre e independente. Rostos marcados pela história e que não esquecem esse dia trágico. O que aconteceu no dia 3 de agosto era a reclamação que nós fizemos de marinheiro sobre vencimento e dinheiro de alimentação. Mas rapidamente a luta ganhou outros contornos. A 3 de agosto a polícia dispara indiscriminadamente sobre os pescadores que se encontravam no porto de Pindjicti. Mais de 60 anos depois, Estevão ainda sofre por todos os seus amigos que perderam a vida. Estevão Vieira conseguiu sobreviver porque se escondeu numa casa dentro do porto. Como ele, também os seus companheiros tentaram encontrar esconderijos em barcos, construções e até mesmo debaixo de água. Saber quantos morreram naquele dia é praticamente impossível. Todos eles deram a vida para que a Guiné-Bissau fosse definitivamente um país e não uma colónia. Mas até que esse dia fosse realidade, muitos anos passaram. Mais de 10 anos depois de uma guerra de libertação, a Guiné conseguiu finalmente a independência em 74 também com o fim da ditadura em Portugal. Pela primeira vez, a bandeira foi hasteada aqui no Palácio Presidencial por um homem bastante reservado, mas que abriu as portas da sua casa à TV Record e contou como foi esse momento histórico do país, mas também da sua vida. Juvencio Gomes foi o homem escolhido pelo PAIGC Partido Africano pela Independência da Guiné-Cabo Verde para hastear a bandeira da Guiné pela primeira vez. Juvencio sempre foi respeitado na Guiné-Bissau, próximo do presidente Luís Cabral, sofreu no entanto com essa proximidade. Em 1980, o golpe de Estado efetuado por Nino Vieira deixou-o praticamente como um traidor da pátria. Eu era presidente da Câmara Municipal de Luís Cabral, quando se deu o golpe. 20 dias depois fui preso, porque não manifestei, declara que eu estava. Esteve preso, viu a sua casa destruída, perdeu todas as memórias de uma vida. Hoje vive praticamente exilado, na sua própria casa, bastante reservado, raramente fala do seu percurso. Neste relato emocionante ao Fala Portugal, Juvencio não escondeu quem é para si, o responsável por tudo o que aconteceu na Guiné-Bissau. O governo do golpe de Estado era 14 de novembro, feito pelo Nino Vieira. Juvencio e Estevão são apenas dois dos rostos escritos na história de um país que ainda tem muito por fazer. Poucas construções surgiram desde o fim do domínio colonial. As estradas continuam por construir e a pobreza afeta os quase 2 milhões de habitantes. A Guiné é, aliás, um dos países mais pobres do mundo. Quase sem luz elétrica, sem abastecimento público de água e sem esgotos, o dia-a-dia desta população é uma verdadeira luta. Mas nem assim lhes tira os sorrisos, nem a vontade de fazer mais e melhor pelo seu país. A Guiné-Bissau é, de facto, um país com muito por fazer, mas onde o pouco se torna o suficiente para esta população. Amanhã continuamos a viagem por este país para mostrar como a TV Record se tornou o canal por excelência e onde a população se reúne em cafés ou mesmo nas casas de vizinhos para assistir aos seus programas favoritos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho